O que é essa alegria toda? Conta pra mim. Porque esse final de semana, esse final de semana é um final de excelentes negócios na AutoGlobal. Olha pra lá e diga pro pessoal, vai ter excelentes negócios na AutoGlobal. Essa semana é de excelentes negócios na AutoGlobal, por isso eu estou alegre. Porque eu vou conseguir ajudar você também a ficar alegre e feliz com todos os negócios. Como é que você vai fazer? A GM está nos ajudando a fazer, nesse final de semana, preço de fábrica. Nota fiscal. O cliente vai entrar na minha loja e vai encontrar no para-brisa do carro, Corsa, duas e quatro portas e o Astra, três portas. O GL? GL. Preço de fábrica. Quer dizer, chegou, olhou... Vai olhar, gostou, vai só ver se aquele carro está livre, quando discutir cor e nada mais. E pronto, leva. E pra pagar. Como é que faz pra pagar? Ah, agora eu quero saber, porque essa alegria aí está contagiante, hein? Muito fácil. Eu quero saber e todo mundo quer ficar feliz também. Nós temos... Ah, aqui também compra sem entrada, tá? Dá pra comprar sem entrada? Então, eu já estou sentindo sorriso nos lados do pessoal que está assistindo a gente. Além desses três modelos, eu também tenho mais desconto. Maravilha. Tirando os livros, aqui tem desconto também. Tem desconto. Tem desconto. Pode fazer um planinho sem entrada. Pode fazer, entendeu? E é pré-fixado, 36, 24, 18, 12 meses, o que a gente quiser. E carta de crédito? Isso a gente gosta bastante. Ele adora, carta de crédito. Pode vir, pode vir. Carta de crédito vem. Então, olha, é o mais que você tem que fazer, é vir aqui pra Auto Global e vai estar te esperando com essa alegria contagiante, que é muito bonito, viu? Vamos estar aqui. Essa alegria aí que possa passar pra você também ficar feliz e contente comprando seu carro da linha Chevrolet com muita negociação. Ele está feliz da vida, ele vai passar essa alegria pra você com toda certeza. De segunda, sexta, das oito da manhã até as sete da noite, no sábado e domingo, das nove até as cinco. Fala o endereço. Rua Barão de Ladário, 670 no Brasil. Uma travessia da Roriente. E o telefone é novo? Novo, 33-11-6000. 33-11-6000. 33-11-6000. 33-11-6000. Pra gravar, 11-6000. 33-11-6000. 11-6000.